32 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do deputado Tiago Cota encaminhando documentos necessários à tramitação do Projeto de Lei nº 494, de 2023, anexo-se ao referido Projeto de Lei. Ofício da deputada Maria Clara Marra encaminhando documentos necessários à tramitação do Projeto de Lei nº 1293, de 2023, anexo-se ao referido Projeto de Lei. Ofício do deputado Antônio Carlos Arantes encaminhando documentos necessários à tramitação do Projeto de Lei nº 2537, de 2021, anexo-se ao referido Projeto de Lei. E-mail da senhora Adria Renata Rabelo Lemos, recebido pelo Fale com as Comissões, em que solicita urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 1565, de 2023. E-mail da senhora Luciane Gonçalves Góes, recebido pelo Fale com as Comissões, em que solicita apoio ao Projeto de Lei nº 441, de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende a reunião para entendimento. A gente inverte a pauta, o problema... Obrigada. 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 A deputada Beatriz Serqueira solicitando que seja retirada de pauta os projetos de lei número 1.110 de 2023, 3.843 de 2022, 846 de 2023, 1.451 de 2023, 1.482 de 2023 e 242 de 2023. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares e um bom dia aos servidores e servidoras que estão mais uma vez, mais uma jornada aqui na Assembleia Legislativa. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Me permitam um bom dia especial aos profissionais da educação que estão em nova paralisação pela justa luta contra o regime de recuperação fiscal. Então, parabéns para vocês pela mobilização. Muito bem. Estou vendo gente aqui de várias partes do Estado. Então, tem uma grande representatividade de cada canto desse Estado. Presidente, o primeiro requerimento que V. Exª recebeu, eu fiz a pedido do deputado Dr. Jean Freire, que não estará presente nessa reunião. Quero deixar meu abraço ao Dr. Jean, que na semana passada se despediu do pai. Então, a família está num momento de luto. E em respeito a esse luto, em solidariedade, em empatia à família pelo que ela está passando. Então, nós estamos solicitando a retirada de pauta dos projetos que o deputado Dr. Jean Freire é relator. Não há nenhum prejuízo. Eles serão novamente colocados na pauta em outras oportunidades. Mas para respeitar esse momento de luto, de dor do deputado e também respeitar o trabalho dele. Quando nós somos relator de um projeto, tem todo o nosso empenho, tem toda a nossa validação no conteúdo dos projetos. Então, eu queria pedir aos colegas a gentileza da aprovação desse requerimento. Os próximos requerimentos que o senhor está recebendo, eles dizem respeito ao projeto de lei 406. Ele é um projeto de lei deste ano, mas que não é novo para a gente. Esse projeto de lei, ele era o 3.999, do qual eu acompanhei durante três anos na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Porque este projeto, ele traz prejuízos à educação básica. Ele o extingue quase 7 mil cargos da educação básica. O projeto original do governo também vai fazer a extinção do doutorado, que é uma política importante de valorização da carreira do professor da educação básica. E esse é um projeto que a gente precisa conversar. Eu sei que essa comissão discute a constitucionalidade, juridicidade, legalidade dos projetos. Então, aqui não vai discutir o conteúdo, o mérito do projeto. Mas eu também já aprendi que, quando o projeto sai da CCJ e começa a tramitação, há um empenho de que a tramitação continue. Então, eu também aprendi que o máximo que nós pudermos estabelecer as negociações e o diálogo, a gente precisa estabelecê-lo aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, eu apresentei o requerimento de retirada de pauta e o que nós chamamos de todo o kit obstrução. Porque há prejuízos para a educação. O Estado nunca explicou de onde vai retirar os cargos que estão sendo extintos. Professor da educação básica, auxiliar de serviços da educação básica e especialistas da educação básica. São 7.266 cargos que serão extintos. Para nós compreendermos aqui no seu conteúdo, todos os cargos que serão extintos, 38 cargos de provimento em comissão de diretor de escola. Esse projeto está fazendo a extinção. 1.675... Desculpa. 3.401 cargos de professor da educação. Deixa eu achar aqui os cargos certinhos. Não, não é isso não. É mais, viu? Eu estava lendo o número errado. Vamos lá. Esse projeto está fazendo a extinção. Agora está aqui no artigo 2º. Ficam extintos. 4.810 cargos da carreira de professor da educação básica. 445 cargos de especialista da educação básica. 1.607 cargos de auxiliar de serviços da educação básica. Além dos cargos de diretor de escola, que são 38. O governo vai argumentar que ele precisa fazer a extinção desses cargos para a criação de 30 colégios tiradentes e, consequentemente, criação de outros cargos. E eu vou repetir aquilo que eu tenho dito quando debato esse projeto. Não temos problema com colégio tiradentes. O governo pode, tanto quanto achar conveniente, criar novos colégios. O que ele não pode fazer isso é pisando na educação básica. É retirando da educação básica. De onde sairão esses cargos de auxiliar de serviços da educação básica? De onde sairão esses cargos de professor, professora? De onde sairão esses cargos de especialista? Que o governo quer promover uma extinção, portanto, de mais de 7 mil cargos. Então, o governo precisa abrir diálogo e negociação sobre esse projeto. Porque não é possível, tendo uma professora e vários colegas que defendem a educação básica aqui dentro da Assembleia, nós aceitarmos que esse projeto inicie a sua tramitação atacando a educação básica. O governo prometeu, e me parece que chegou, porque ele também não conseguiu explicar por que ele estava extinguindo o nível de doutorado da carreira de professor. E aí ele se comprometeu em audiência pública da Comissão de Educação de que ele não retiraria mais a carreira, o nível de doutorado da carreira de professor. Isso foi durante um debate da Comissão de Educação esse ano. E me parece que chegou uma emenda do próprio governo do Estado mantendo, depois, V. Exª vai nos dizer se é isso mesmo, mas uma emenda mantendo o nível de doutorado conforme debates que nós já havíamos feito na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso é importante porque corrige algo inaceitável, que eu vou se atacar a carreira do professor e da professora da educação básica. Mas, ainda assim, o projeto tem problemas estruturantes. E é por isso que eu estou aqui, numa comissão que eu não faço parte dela, para fazer esse diálogo sobre o projeto 406. Como V. Exª já assumiu o compromisso, e agradeço por isso, já assumiu o compromisso de que esse projeto não será votado agora, V. Exª vai... O senhor vai explicar a metodologia, para eu também não substituir a sua palavra. Eu não gosto que substituam a minha, eu não vou substituir a de V. Exª no seu trabalho. Mas o projeto não será votado hoje, esse 406. Motivo pelo qual eu vou retirar os requerimentos de obstrução e vou repetir a necessidade do diálogo. O governo Zema tem que parar com essa mania de querer empurrar nas costas da educação prejuízos, empurrar nas costas da educação desemprego, empurrar nas costas da educação a sua visão equivocada do que ele quer sobre a educação básica. Porque, toda vez que ele fizer isso, haverá resistência dentro do parlamento e haverá mobilização da categoria. A categoria está aqui em função da resistência ao PL 1202, que está na pauta da fiscalização financeira daqui a pouco, mas a categoria também está aqui contra o PL 406, porque a categoria não pode aceitar a extinção de mais de 7 mil cargos e, portanto, desemprego. Já não basta o desemprego que o Mãos Dadas está causando na educação, já não basta o desrespeito que o Somar está causando na educação. Nós aceitaríamos, em outra carreira, o servidor público ser substituído por uma OS. Na educação, isso está acontecendo. E está acontecendo porque, na legislatura passada, a Assembleia Legislativa concordou com essa situação absurda em votação do plenário. Nós vamos ter chance, novamente, de impedir isso quando votarmos o PPAG e o orçamento para 2024. Mas é importante a gente respeitar a educação e não fazer esse processo absurdo de querer impondo restrições, prejuízos, desemprego, extinção de cargo, a educação. Porque o governo, em um ano, não conversou com a gente sobre o 406. E eu vou repetir, tem que conversar, tem que abrir o diálogo para a gente ver a melhor forma de resolver o que o governo quer no 406 sem atacar a educação básica. Então, eu estou retirando meus requerimentos de obstrução, considerando o encaminhamento, de V. Exª, de que o 406 não será votado nesta reunião. Obrigada. Agradeço a deputada Beatriz. Eu vou colocar primeiro em votação o requerimento do doutor Jean. Tem dois requerimentos aqui, que é só de mudança de pauta aqui, e vou explicar em relação ao projeto 406. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que solicita a retirada de pauta dos projetos de relatoria do deputado Dr. Jean Freire, que eu já fiz a leitura. Vou submeter o requerimento em votação. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Estão retirados de pauta os projetos de relatoria do deputado Dr. Jean Freire. Chega à mesa, requerimento de autoria do deputado Tiago Cota, que solicita que seja apreciado em último lugar os seguintes projetos de lei. 2.537 de 2021, 7.991 de 2023, 1.312 de 2023, 1.450 de 2023, todos de relatoria do deputado Bruno Engler. 7.794 de 2023, corrigindo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Chega à mesa também requerimento de autoria do deputado Tiago Cota, solicitando que os projetos de lei de relatoria do deputado Charles Santos, projeto de lei complementar nº 25 de 2023, projeto de lei 2.116 de 2023, projeto de lei 798 de 2023, 1.306 de 2023, 1.306 de 2023, 1.463 de 2023 e 1.528 de 2023, sejam também colocados em análise em último lugar na pauta. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Com a mudança da pauta, chamo para apreciação, e vou explicar em relação a ele, projeto de lei 406 de 2023, primeiro turno, altera as leis nº 15.301 de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do grupo de atividades de defesa social do poder executivo, 15.293 de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, e 20.010 de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. De autoria do governador Romeu Zema, em reunião anterior, foi distribuída em avulso, o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, projeto da qual eu sou relator. Como a deputada Beatriz explicou, e eu antecipei essa informação a ela, até por um dever de lealdade na comissão, depois que foram distribuídos avulsos, chegaram três emendas de autoria do governador Romeu Zema. Uma delas, inclusive, diz respeito à questão do doutorado, que foi fruto desse diálogo estabelecido nas discussões até agora, promovidas pela Assembleia, principalmente pela Comissão de Educação. Em virtude de que essas emendas chegaram posteriormente à distribuição de avulso, nós estamos fazendo uma nova distribuição de avulso, retirando o projeto de pauta, e vamos marcar uma nova sessão da Comissão para apreciação desse projeto, esperando que nesse ínterim, nesse novo momento, possa avançar na questão do diálogo. Então, agradeço à deputada Beatriz, que retirou os requerimentos, até porque o projeto iria ser retirado de pauta, eu antecipei essa questão a ela, o projeto está retirado de pauta. Projeto de lei... Não, agora nós temos que atualizar... Distribuindo em avulso o projeto... Corrigindo. Distribuindo em avulso o projeto 406, em virtude da distribuição de avulso, ele está retirado da pauta. Projeto de lei 3.165, de 2021, primeiro turno, institui o Índice Estadual de Educação Inclusiva, IEEI, no Sistema Estadual de Ensino, de autoria do deputado Zé Guilherme, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Zé Guilherme, a proposição epígrafo institui o Índice Estadual de Educação Inclusiva no Sistema Estadual de Ensino. A proposição em análise pretende, em síntese, que seja instituído no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, o Índice Estadual de Educação Inclusiva, que qualificará o grau de adaptação para atendimento à pessoa com deficiência de cada uma das unidades de ensino. Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta comissão, informamos que o Estado é competente para tratar da matéria, nos termos do artigo 24, incisos 9 e 14 da Constituição Federal. No plano infraconstitucional, a educação especial é tratada no artigo 58, da Lei Federal nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, que a define como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Temos também a Lei Federal nº 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, que busca afastar qualquer obstáculo que impeça o exercício dos direitos e garantias da pessoa com deficiência em sua plenitude. O projeto em estudo, ao seguir as diretrizes da norma federal voltadas para o oferecimento de uma educação de qualidade inclusiva para as pessoas com deficiência, colocando-as a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação, busca da maior efetividade a esses preceitos. Cumpre destacar, ademais, que em matéria de políticas públicas, proposições de lei de iniciativa parlamentar prevêm diretrizes de objetivos, não se admitindo que avancem em detalhes da administração ou estabeleçam competências para órgãos ou entidades do Poder Executivo, em razão do princípio da separação de poderes consagrado no artigo 2º da Constituição Federal. Em razão disso, os dispositivos constantes do projeto que inudenciam a ação do Executivo estão elevados de vícios e necessitam ser corrigidos. Com esse propósito, apresentamos o substitutivo nº 1, a proposição de lei examinada. Em fase do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.165 de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre as ações do Estado voltadas para a qualificação do grau de adaptação das unidades da rede estadual de ensino para atendimento à pessoa com deficiência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, art. 1º, as ações do Estado voltadas para a qualificação do grau de adaptação das unidades da rede estadual de ensino para atendimento à pessoa com deficiência, observarão os seguintes critérios. Inciso 1, a presença de recursos para a educação bilíngue de surdos em Libra e português. Inciso 2, a presença de recursos para a educação de alunos surdos, cegos, cegos ou de baixa visão. Inciso 3, a presença de recursos de acessibilidade para alunos com mobilidade reduzida. Inciso 4, a disponibilidade de profissionais de apoio com capacitação e educação inclusiva. Inciso 5, a adaptação da estrutura física e a presença de profissionais qualificados para recepcionar alunos com transtornos mentais e deficiências cognitivas. Inciso 6, a presença de recursos para socorro e atenção médica emergencial. Inciso 7, a disponibilidade de profissionais de saúde capacitados para o atendimento emergencial do aluno com deficiência. Inciso 8, a disponibilidade de dieta adaptada para os alunos com restrições alimentares associadas à sua deficiência. Inciso 9, a avaliação global dos usuários das unidades da rede estadual de ensino cadastrados. Artigo 2º, o Estado poderá designar unidades de referência em educação inclusiva com base na qualificação das unidades da rede estadual de ensino. Artigo 3º, o Estado promoverá o acesso às informações sobre a qualificação do grau de adaptação das unidades da rede estadual de ensino para atendimento à pessoa com deficiência. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.466, de 2022, primeiro turno, dispõe-se a obrigatoriedade de as empresas de saneamento básico notificarem os estabelecimentos da área de saúde sobre a suspensão do serviço de abastecimento de água. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Em substituição está o deputado Cristiano Silveira, a quem eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de saneamento básico notificarem os estabelecimentos da área de saúde sobre a suspensão do serviço de abastecimento de água. No que diz respeito aos aspectos constitucionais, não há impedimento à tramitação da proposição. O projeto tem questão disciplina tema afeto à proteção e defesa da saúde, matéria de competência concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a União, nos termos do artigo 24, inciso 12, da Constituição da República. A Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, prevê, no seu artigo 6º, inciso 8º, como direito de todo usuário à comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço. Em âmbito estadual, temos a Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, no seu artigo 3º, inciso 2º, a linha D, que é garantida aos usuários do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, informação prévia sobre quaisquer alterações e interrupção na prestação do serviço decorrente de manutenção programada, com indicação dos períodos e alterações previstos e das medidas mitigadoras adotadas. Entretanto, nota-se que presente proposição vai além, pretendendo que os estabelecimentos de saúde sejam comunicados de toda e qualquer interrupção do fornecimento do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e não apenas aquelas programadas, em razão da natureza essencial dos serviços que prestam. Dessa forma, considerando que a prioridade para o atendimento das funções essenciais relacionadas com a saúde pública é uma diretriz da prestação e da utilização do serviço público de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido, para incluir a obrigação do prestador de serviço comunicar imediatamente os estabelecimentos de saúde públicos e privados em caso de interrupção do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.466, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta-se parágrafo único ao artigo 2º da lei 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário no Estado de Minas Gerais, ARSAI, e dá outras providências. Artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da lei 18.309, de 3 de agosto de 2009, o seguinte parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo único, para fins de cumprimento do disposto no inciso 1 deste artigo, os estabelecimentos públicos e privados de saúde do Estado deverão, no caso de interrupção do serviço de abastecimento de água e desgotamento sanitário, ser comunicado de forma imediata pelo prestador de serviço. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data da sua publicação, esse é o parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 3.730, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio material do Estado a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico, sediados no município de Santa Luzia. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Em substituição, o deputado Cristiano Silveira, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condição, presidente. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural e como patrimônio material do Estado a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico, sediados no município de Santa Luzia. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Carta Federal estabelece, em seu parágrafo 1º, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Quanto à competência para lesilar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para lesilar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por fim, cabe lembrar que em Minas Gerais vigora a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 1º da Cidade da Norma e o artigo 3º B da Lei nº 11.726, de 1994, o relevante interesse cultural é um título que, concedido pelo Poder Legislativo, mediante lei específica, visa valorizar, promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. Com a aprovação da citada Lei nº 24.219, de 2022, as proposições promovem o reconhecimento como patrimônio histórico, artístico ou cultural do Estado. Precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor. Para tanto, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final desse parecer. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.730, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico, sediados no município de Santa Luzia. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico, sediados no município de Santa Luzia. Artigo 2º, o reconhecimento de que trata esta lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entrevigou na data da sua publicação, esse é o parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.827, de 2022, 1º turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Coluna, de autoria do deputado Gustavo Aladares, relatoria do deputado Zela Viola, tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, eu avoco a relatoria e passo à leitura do parecer. De autoria do deputado Gustavo Aladares, o projeto de lei em epícola dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Coluna. Em 23 de 3 de 2023, essa relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que se manifestasse sobre a viabilidade da matéria e a Prefeitura Municipal de Coluna para que declarasse sua quiescência no negócio jurídico que se pretende efetivar. De posse da resposta da SEGOV, passamos à análise da proposição. É importante observar que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Coluna não implica alterações em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do bem que passará a integrar o domínio público municipal e, consequentemente, será o município de Coluna que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação. Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma forma de alienação, é imprescindível a sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. Isto ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no artigo 1º da proposição de lei em análise, seja de forma implícita quando não há referência expressa à desafetação. É necessário, então, assim, estabelecer a hipótese de reversão dos trechos do objeto de doação ao patrimônio do Estado em caso de descumprimento da finalidade estipulada, determinação que não está compreendida no texto do projeto em tela. Em estado a se manifestar sobre a proposição, a Secretaria de Estado e Governo enviou a nota técnica nº 108, de 2022, do Departamento de Estradas de Rodar do Estado de Minas Gerais, DR, em que este se pronuncia favoravelmente à transmissão pretendida, exceto em relação ao trecho compreendido entre o quilômetro 27,5 e o quilômetro 27,8, que não está situado nos limites do município do Anatário. Quanto aos trechos cuja referência é viável, o DR indicou a demarcação quilométrica exata. Não há óbvio, portanto, a tramitação da matéria, porém apresentamos o substitutivo nº 1, ao final deste parecer, com os propósitos de suprimir o trecho cuja alienação é inviável, corrigir a identificação dos trechos que serão transferidos, incluir a clausa de reversão em caso de descumprimento da finalidade, e adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.827, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Coluna. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam desafetados os trechos da rodovia MG 117, compreendido entre os quilômetros 39,4 e o quilômetro 40,2, com extensão de 0,8 quilômetros, e entre o quilômetro 50,5 e o quilômetro 51,3, com extensão de 0,8 quilômetros. Artigo 2º, ficam com o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Coluna as áreas correspondentes aos trechos de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único, as áreas a que se refere o CAPT integrarão o perímetro urbano do município e destinam-se à instalação de vias urbanas. Artigo 3º, as áreas objeto da doação de que trata esta lei reverterão o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contado da publicação desta lei, não lhes tiver-se dada a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Artigo 4º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 425, de 2023, primeiro turno, regulamenta a concessão e o acúmulo de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária. de autoria da deputada Leninha, relatoria do deputado Lucas Lasmar, está em substituição o deputado Cristiano Silveira, o qual eu indago está em condição da apresentação do parecer. Em condições. com a palavra do deputado Cristiano Silveira. De autoria da deputada Leninha, a proposta em epígrafe regulamenta a concessão e acúmulo de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária. Em sua justificação, o autor informa que a valorização do ensino superior é medida que se faz necessária, tendo em vista o alto índice de evasão. O Ministério da Educação considera como eventos que resultam na evasão ou abandono e a desistência, entre outros. Em muitos casos, o motivo do abandono é a falta de condições financeiras, ou seja, as pessoas não conseguem se manter na universidade por precisar trabalhar. A proposta do presente projeto de lei visa garantir a essas pessoas a possibilidade de estarem na universidade promovendo estudos e contribuições importantes para a nossa sociedade, com a contrapartida mínima de um auxílio para que não seja necessário abrir mão de um pelo outro. Pois bem, sobre o prisma jurídico, vale ressaltar, primeiramente, que a proposta está em conformidade com a competência estadual para tratar da matéria. No tocante, a iniciativa parlamentar também não há óbice, já que a propositura de critérios gerais sobre o funcionamento de auxílios e bolsas não se encontra entre as matérias reservadas a outras autoridades estaduais. Ademais, não se trata da instituição de auxílios ou bolsas, portanto, não há criação de despesa de caráter obrigatório. Por outro lado, o PL é muito detalhado e acaba interferindo na reserva de administração assegurada ao Poder Executivo. Por esse motivo, apresentamos, na conclusão desse parecer, proposta de substitutivo que restringe o texto ao seu essencial. Essa abordagem não impede, de qualquer modo, a avaliação de novos elementos quando dá apreciação do projeto das comissões de mérito. No tocante, a disciplina, em sede de lei, da possibilidade de acumulação ou não da bolsa de permanência e das bolsas de extensão ou estágio, temos que tal medida não viola a autonomia de tais instituições universitárias. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta, tal como decidido na DI 3.330, que esses poderes inerentes à autonomia universitária podem sofrer limitações advindas da própria Constituição ou da legislação, desde que a lei restritiva observe também o requisito da proporcionalidade. Em nossa visão, o cerne e o sentido do projeto de lei em exame é estabelecer a expressa possibilidade da acumulação entre auxílios que, por um lado, visam assegurar a permanência do estudante na universidade, uma vez que possuem natureza assistencial, e, de outro lado, bolsas constituem retribuição por trabalhos de pesquisa, extensão, monitoria ou estágio. Logo, não há bis em idem, visto que a natureza das parcelas é distinta. Na linha do que afirmou sua autora, o projeto visa corrigir a injustiça da situação em que o aluno é obrigado a optar entre um auxílio de caráter assistencial ou por sua participação em atividade acadêmica, temporária, como uma monitoria ou iniciação científica, ao passo que o aluno, com melhores condições econômicas, não se veja mais diante de semelhante dilema. Portanto, reconhecendo o conteúdo meritório do projeto, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo nº 1. Conclusão, antes do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 425 de 2023 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescento o parágrafo 4º ao artigo 6º da lei 22.570 de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. A Assembleia Legislativa dos Estados Unidos e Minas Gerais decreta. Artigo 1º Fica acrescentado ao artigo 6º da lei 22.570 de 5 de julho de 2017, o seguinte parágrafo 4º. Artigo 6º, parágrafo 4º. Os auxílios destinados à garantia da permanência dos alunos nas universidades podem ser acumulados com bolso de extensão, pesquisa, monitoria ou estágio. Artigo 2º. Essa lei intervigou na data da sua publicação. Esse é o parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 502 de 2023, primeiro turno, cria o programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pelas cheias das concessionárias de usinas hidrelétricas do Estado. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, relatoria do deputado Tiago Cota. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Adriano Alvarenga, a proposição em epígrafe cria o programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pelas cheias das concessionárias de usinas hidrelétricas do Estado. A proposição em exame tem por objetivo determinar que as concessionárias de serviços públicos de fornecimento de água e energia elétrica do Estado de Minas Gerais elaborem e divulguem um plano de controle de suas barragens. O autor, em sua justificação, destaca que a proteção da população que vive próximo às barragens mencionadas é, portanto, o objetivo primordial deste projeto de lei para que cesse todo e qualquer motivo de insegurança da população ribeirinha e atingidos notadamente quanto ao controle das cheias, aprimoramento da defesa civil dos municípios, dos avisos eficazes de perigo de fortes chuvas, entre outras questões. Não vislumbramos, óbvio, a iniciativa parlamentar em exame que se fundamenta no artigo 65 da Constituição Mineira. Em relação à pertinência jurídica, cabe destacar que o direito ambiental é matéria de competência legislativa concorrente, artigo 24, parágrafo 6º, a 9º, cabendo à União editar as normas gerais pertinentes e aos Estados suplementar a legislação federal. Além disso, a competência legislativa estadual também decorre da autonomia ou da competência residual do Estado em matéria de segurança pública. É importante destacar a existência de lei federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais cria também o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi aprovada a Lei 23.795, de 15 de janeiro de 2021, que institui a Política Estadual dos Atingidos por Barragens, conforme o artigo 1º, a PEAB abrange ações prévias, concomitantes e posteriores à atividade de planejamento, construção, instalação, operação, ampliação, manutenção ou desativação de barragens nos casos em que essas atividades apresentem risco potencial de dano ou que causem impacto. Nesse contexto, concluímos pela viabilidade jurídica do projeto de lei em exame, considerando seu intuito de aperfeiçoar a legislação federal e estadual que tratam das barragens, contudo, tendo em vista que a Lei 23.795, de 21, já estabelece a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Recuperação de Desenvolvimento Econômico e Social para barragens, a qual se encontram submetidas empresas concessionárias ou autorizadas de energia elétrica, apresentamos, ao final deste parecer, proposta de substitutivo para proposição examinada. Como conclusão, diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 502, de 23, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1 estabelece o plano de controle das barragens para as concessionárias e autorizadas de serviços públicos de fornecimento de água e energia elétrica do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, art. 1º as empresas concessionárias ou autorizadas de serviços públicos de fornecimento de água e energia elétrica do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a elaborar e divulgar um plano de controle para as suas respectivas barragens. Parágrafo 1º o plano de controle a que se refere o CAPS deve ser exclusivo para cada período de chuvas do ano. Parágrafo 2º o plano de controle a que se refere o CAPS deve ser comprovadamente efetivo para a população da respectiva localidade e hidrelétrica a que se destina com manifesta atenção às reais condições de ação da população ribeirinha e atingidos. Parágrafo 3º as ações contidas no plano de controle serão executadas pelo empreendedor da barragem com a supervisão dos órgãos ou entidades estaduais e municipais de proteção e defesa civil. Artigo 2º ficam as concessionárias obrigadas a informarem e auxiliarem a população pontual e oportunamente mediante primeiro fixação de cartazes em todos os postes e balizadores de iluminação segundo instalação de sirene sonoras nas localidades atingidas pelas chuvas das mencionadas concessionárias terceiro a criação de um mecanismo de comunicação com a base da defesa civil municipal hospitais corpo de bombeiros polícia militar e todos os órgãos de proteção da população quarto fornecimento de treinamento gratuito para defesa civil e para a população dos municípios onde se encontram as barragens quinto elaboração de projetos de criação de um comitê para evitar as cheias com representantes da sociedade civil defesa civil polícia militar secretaria municipal de saúde e empregados da empresa concessionária sexto publicação mensal em jornais de grande circulação do volume de água da barragem artigo terceiro para assegurar a transparência de informações ressalvadas de caráter pessoal e estimular a participação direta ou indireta da população nas ações preventivas e emergenciais será dado a comunidade acesso ao plano de controle que ficará disponível primeiro no órgão ou entidade ambiental competente segundo em meio digital do site do empreendedor terceiro em meio físico do empreendimento nos órgãos ou entidades estaduais e municipais de proteção da defesa civil e nas prefeituras dos municípios situados a justante da barragem que tenham a área incluída na mancha de inundação artigo 4 essa lei entre vigor na data de sua publicação esse é o meu relator presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 542 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desavetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de coronel pacheco de autoria do deputado zé guilherme relatoria do deputado zela viola tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria e passa a leitura do parecer de autoria do deputado zé guilherme o projeto de lei empíquido dispõe sobre a desavitação do trecho rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de coronel pacheco em 29 de 8 de 2023 essa relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do regimento interno fosse o projeto encaminhado à secretaria de estado de governo para se manifestar sobre a viabilidade da matéria e ao autor para que identificasse claramente os trechos pretendidos informando os marcos quilométricos inicial e final de postas as respostas passamos a análise da proposição o projeto de lei número 542 de 23 determina a desafetação do trecho da rodovia MG353 compreendido entre as coordenadas geográficas iniciais de latitude 21.2160104 e longitude 43.284.645 e as coordenadas geográficas finais de latitude 21.585.107 e longitude 43.249846 com extensão de 4,5 km em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doar ao município de coronel pacheco estrecho rodoviário destinando a implantação de via urbana e a regularização dos imóveis neles situados é importante observar a transferência do citado trecho ao patrimônio do município coronel pacheco não implica alteração em sua natureza jurídica uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública a modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do bem que passará a integrar o domínio público municipal e consequentemente será o município de coronel pacheco que assumirá a responsabilidade pelas obras de sua manutenção e conservação para determinado bem imóvel do estado seja objeto de doação que é uma forma de alienação é imprescindível sua desafetação ou seja a perda de sua finalidade pública esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência do bem seja de maneira explícita conforme consta no artigo primeiro do projeto de lei em análise seja de forma implícita quando não há referência expressa à desafetação em estado a se manifestar sobre a matéria a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica número 175 de 2023 do departamento de estradas de rodar do estado de minas gerais em que este se pronuncia favoravelmente a transmissão pretendida uma vez que o trecho acerdoado encontra-se no perímetro urbano do município de coronel pacheco pelo aduzido concluído pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 542 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de coronel pacheco a área correspondente a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica desafetado o trecho de rodovia mg347 compreendido entre o quilômetro 51 mais 832 metros e o quilômetro 56 mais 714 metros com a extensão aproximada de 4,8 quilômetros artigo 2 fica o poder executivo autorizado a doar para o município de coronel pacheco a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo primeiro parágrafo único a área que se refere ao capto entregará o perímetro urbano do município destino-se à instalação de via urbana e à regularização dos imóveis nela situados artigo 3 a área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contado da publicação desta lei não lhe tivesse dado a destinação prevista no parágrafo fundo do artigo 2 artigo 4 esta lei entre vigor na data de sua publicação é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 544 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de coronel pacheco não é outro não é que é a mesma coisa são dois projetos do coronel pacheco autoriza o poder executivo a doar ao município de coronel pacheco imóvel que especifica de autoria do deputado zé guilherme relatoria do deputado zé la viola tendo em vista sua ausência os prazos regimentais avoco a relatoria e passa a leitura do parecer de autoria do deputado zé guilherme projeto de lei em epíquio tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de coronel pacheco imóvel que especifica na reunião de 5 de nove de 2023 esta relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do regimento interno fosse o projeto encaminhado a secretaria de estado de governo para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a prefeitura municipal de coronel pacheco para que declarasse sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar de posse das respostas passamos a análise da matéria trata o projeto de lei 544-2003 de autorizar o poder executivo a doar ao município de coronel pacheco o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado na comunidade de Ribeirão na zona rural daquele município registrado sobre o número 8881 as folhas 117 do livro 3H do cartório de registro de imóveis da comarca de Juiz de Fora as regras básicas que condicionam a alienação de bens imóveis da administração constam no artigo 18 da Constituição de Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e listação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo estatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei cabe observar que o prefeito coronel pacheco por meio do ofício número 147 2023 manifestou seu interesse no recebimento do imóvel em questão que permitirá oferecer à população um novo espaço de lazer e cultura por sua vez a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica número 278 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual este órgão concordou com a doação de projetos para sua utilização nesses termos não há óbvice a tramitação do projeto porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com proposta de adequar a redação do projeto à técnica legislativa e corrigir os dados cadastrais do imóvel em face do expulso concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 544 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Coronel Pacheco o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Nova Gerais decreta artigo 1 fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Coronel Pacheco o imóvel situado no lugar denominado Ribeirão de Santo Antônio distrito de Água Limpa naquele município registrado sobre o número 8881 as folhas 117 do livro 3H do cartório do segundo ofício de registro imóvel da comarca de Rio de Fora parágrafo único imóvel que se refere o CAP destina-se a construção de uma quadra e o funcionamento de um centro cultural artigo 2 do imóvel que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contado a lavratura da escritura pública doação não lhe tiver se dado a destinação prevista no parafundo artigo 1 artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado não é ele saiu e se o 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 Obrigado. A presidência suspende a reunião para entendimento. Autores, deputado doutor Jean Freire e deputada Lohana. Relatoria do deputado Lucas Lasmar. Está em substituição o deputado Cristiano Silveira, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. De autoria do deputado doutor Jean Freire e da deputada Lohana, a proposição empígrafe reconhece como desrelevante interesse cultural do Estado o filme Estrada Natural, produzido por Emerson Penha. O projeto de lei e análise pretende reconhecer como relevante interesse cultural o filme, produzido por Emerson Penha, longa-metragem que conta a história da estrada de ferro Bahia-Minas. Artigo 1º. No que se refere à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico. Pois bem, é necessário mencionar que, recentemente, essa comissão passou a entender que a mais adequada técnica legislativa reconhecia a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-a ao conceito de ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Esse vem sendo o entendimento dessa comissão. Assim, com a finalidade de aprimorar a redação da proposição e impedir a eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, uma vez que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural. Apresentamos o substitutivo número 1, que reconhece a relevância do filme Estrada Natural no Território Estadual. Em face do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 803 de 2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o filme Estrada Natural. A Assembleia Legislativa dos Estados e Manejarais decreta, art. 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o filme Estrada Natural. Art. 2º, o reconhecimento que se trata essa lei, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Art. 3º, essa lei entrevigou na data da sua publicação, e esse é o parecer. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.153, de 2023, 1º turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região ampliada, Oeste, para gerenciamento do serviço de urgência e emergência, CISURG-Oeste, o imóvel que especifica. De autoria da deputada Lohana e do deputado Fábio Avelar, relatoria do deputado Lucas Lasmar. Em substituição, o deputado Cristiano Silveira, a quem eu indago que está em condição da emissão do parecer. Presidente, em condição de relator, apresento requerimento para a proposição ser baixada em diligência para a Secretaria do Estado de Governo, para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel, que se há algum óbvio, a transferência de domínio pleiteada, e ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região ampliada Oeste, para gerenciamento do serviço de urgência e emergência, para que declare a sua aquiescência ao negócio jurídico pretendido. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 1234, de 2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel que especifica, de autoria do deputado Grego da Fundação, relatoria do deputado Zé Laviola. Com a sua ausência e os prazos regimentais, eu avoco a relatoria e passo à leitura do parecer. De autoria do deputado Grego da Fundação, o projeto de lei em epíquio tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel que especifica. Na reunião de seta do anjo de 2023, essa relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbvio a transferência de domínio pleiteada. E a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, para que declarasse sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar. De posto das respostas, passamos à análise da matéria. As regras básicas que condicionam a alienação de bens imóveis da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e a listação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo estatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Cabe observar que a Secretaria de Estado e Governo encaminhou nota TEC nº 257-2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual manifesta concordância com a doação do bem, uma vez que ele já se encontra cedido ao município para o funcionamento da Escola Municipal São Domingos, e o Estado não tem outros projetos para sua utilização. Ademais, o Prefeito Santo Antônio do Aventureiro encaminhou o ofício nº 134-2023, por meio do qual manifesta sua concordância com o recebimento do bem e doação. Nesses termos, não há óbvio se a tramitação da matéria, porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de adequar a redação da proposição à TEC legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1234-2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e decreta. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro o imóvel com área de 7.078 m², situado no local denominado Três Barras, Distrito de São Domingos, naquele município, registrado sob o nº 2.258 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Alen, Paraíba. Parágrafo único, o imóvel, a que se refere o CAPT, destina seu funcionamento a uma escola municipal. Artigo 2º, o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador, se fim do prazo de 5 anos, contado a lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver se dado a destinação prevista no paráfundo do artigo 1º. Artigo 3º, esta lei tem vigor na data de sua publicação. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1240, de 2023, 1º turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Pedra Grande, situado entre os municípios de Itatiaiuassu, Igarapé, Matheus Leme e Brumadinho. De autoria do deputado João Vítor Xavier, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei 1240, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Pedra Grande, situado entre os municípios de Itatiaiuassu, Igarapé, Matheus Leme e Brumadinho. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Pedra Grande, situado entre os municípios de Itatiaiuassu, Igarapé, Matheus Leme e Brumadinho. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor do projeto, conhecida pela beleza cênica, a Pedra Grande é um afloramento rochoso de grandes proporções, situado entre os municípios de Itatiaiuassu, Igarapé, Matheus Leme e Brumadinho. O monumento encontra-se a mais de 1.400 metros de altitude e está aberto à visitação do público, que pode acessá-lo por diversas trilhas que possibilitam admirar a fauna e a flora locais, bem como acessar diversas nascentes e grutas. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quanto à competência paralelizal sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7, da Constituição da República, confere a união aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente paralelizal sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Isto posto, vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e a difusão das práticas culturais. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1240, de 2023. É este o parecer, está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1244, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Saúde, de autoria da deputada Lute Falcão, relatoria do deputado Zela Viola, tendo em vista sua ausência nos prazos regimentais, avoco a relatoria e passo à leitura do parecer. De autoria da deputada Lute Falcão, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Saúde. Feito este breve resumo da proposição do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre uma tese em que predomina o interesse nacional, relacionada no artigo 22, aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30 da mesma carta, a criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado e a deflagração do seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes dos poderes, executivo ou judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Por fim, com a finalidade de aprimorar o texto da proposição, apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido. A avaliação da adequação e pertinência dos requisitos exigidos para concessão do selo será feita devidamente pela Comissão de Mérito. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 1244 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a criação do selo empresa Amiga da Saúde. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica criado do âmbito do Estado o selo Empresa Amiga da Saúde destinado aos estabelecimentos empresariais que adotem política interna de promoção da saúde e prevenção de doenças. Artigo 2º, serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis à promoção da saúde e prevenção de doenças, entre outras, a divulgação de campanhas de vacinação, conscientização sobre as principais doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, alertas sobre surtos, endemias, epidemias e pandemias, realização de ciclos de palestras e debates sobre saúde física e mental, disponibilização de acesso a psicólogos e terapeutas, incentivo à prática de atividade física, alimentação saudável e implementação de horários flexíveis para consultas médicas e exames. Artigo 3º, são objetivos dessa lei SISO 1, incentivar as empresas a garantir o direito à saúde de seus integrantes na dimensão física, mental e social. SISO 2, difundir a importância de ações efetivas nos espaços de trabalho para a concretização do direito à saúde. SISO 3, enaltecer e homenagear os estabelecimentos empresariais que adotem política interna de promoção da saúde. Artigo 4º, o estabelecimento detentor do selo poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias, embalagem de produtos e sítios eletrônicos. Parávrafo único prazo de participação e uso publicitário do selo na forma do capto desse artigo. será de dois anos, podendo ser renovado por iguais períodos, sempre condicionados a outras iniciativas que venham a ser adotadas pela empresa. Artigo 5º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É isto, o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1316-2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Laginha, de autoria do deputado João Magalhães, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e passa a leitura do parecer. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Laginha. Em 10 de 10 de 2023, essa relatoria solicitou nos termos do artigo 301 do Regimento Interno fosse o projeto encaminhado à Secretaria de Estado e Governo para que se manifestasse sobre a viabilidade da matéria. Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma forma de alienação, é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. É importante observar a transferência do citado trecho ao patrimônio do município de Laginha não implicará alterações em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. A fim de que o bem não fique eternamente vinculado ao doador e a transferência concretize plenamente, o projeto deve conter cláusula que preveja a reversão do imóvel ao patrimônio doador, se fim de determinado prazo onde tivesse dada a determinação determinada. Em estado a se manifestar sobre a matéria, a Secretaria de Estado e o Governo enviou a nota técnica 286-2023 do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em que este se pronuncia favoravelmente a transmissão pretendida. Não há óbvios, portanto, a tramitação da proposição em apreço. Apresentamos, porém, ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de alterar as cláusulas de reversão e de vigência. Pelo aduzido, concluído pela judicidade, constitucionalidade, e legalidade do projeto de lei 1316-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Laginha. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º. Fica desafetado o trecho da rodovia MG 108, compreendi dentro do quilômetro 218-40 e quilômetro 221,70, com a extensão de 3,3 quilômetros. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Laginha a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único. A área que se refere o CAPT integrará ao perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. Artigo 3º. A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contado da publicação desta lei não lhe tivesse dado a destinação prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. É este o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O parecer está aprovado. Projeto de lei 1429 de 2023, primeiro turno, altera a lei 18.973 de 28 de junho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiandu o imóvel que especifica. De autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e apresenta o requerimento para que seja baixada a inteligência ao autor para que nos envie cópia do interteor do registro atualizado do imóvel. E a Secretaria de Estado e Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio essa alteração pleiteada. E, por fim, também a Prefeitura Municipal de Itaiandu para que declare a sua quiescência a alteração da finalidade proposta. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 1464-2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Inhapim o imóvel que especifica de autoria do deputado Tito Torres, relatoria do deputado Tiago Cota, tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais, avoca a relatoria e apresenta o requerimento para que seja a proposição baixada em diligência ao autor para que esclareça se a certidão de matrícula anexada aos autos de número 8.801 corresponde à totalidade do terreno pretendido, tendo em vista a divergência diária e à Secretaria de Estado e Governo para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 1.498 de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas o imóvel que especifica de autoria do deputado João Vítio Xavier relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria e apresenta o requerimento para que seja a proposição baixada em diligência ao Instituto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar para fim de instalação da sede do campus Corinto à Secretaria de Estado e Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio essa transferência de domínio pleiteada. O requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram O requerimento está aprovado Projeto de Lei nº 1.501 de 2023 Primeiro turno altera a Lei nº 22.609 de 20 de julho de 2017 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica de autoria do deputado Dr. Maurício Relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria e apresenta o requerimento para que seja a proposição baixada em diligência da Secretaria de Estado e Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se há mudança de destinação pleiteada O requerimento está em votação Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram O requerimento está aprovado Projeto de lei Projeto de lei 1514 de 2023 primeiro turno altera o artigo primeiro e o seu paráforo único da lei 18.797 de 31 do 3 de 2010 que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde do Estado De autoria do deputado Lucas Lasmar Relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria e passo a leitura do parecer De autoria do deputado Lucas Lasmar O projeto em exame pretende alterar a redação do artigo primeiro da lei nº 18.797 de 2010 De fato o artigo primeiro da referida lei torna obrigatória a utilização de seringas de agulha retrátil em hospitais e clínicas públicos e privados A lei federal nº 9.782 de 1999 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa dispõe-se o artigo segundo inciso 3 que compete a União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde competindo a citada agência proceder à implementação e à execução do disposto do citado inciso também a NR32 norma regulamentadora para segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde no Brasil editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2005 com a participação do Ministério da Saúde trata dos diferentes fatores de risco a que estão expostos os trabalhadores inclusive a utilização dos materiais perfurocortantes ademais veda o reencapia desconexão manual de agulha e prevê a utilização de material perfurocortante com dispositivo de segurança como se vê a medida proposta vai ao encontro das normas federais que cuidam da matéria qual seja a prevenção de problemas relacionados a utilização de material perfurocortante nas instituições de saúde além disso permite que outros dispositivos de segurança possam ser utilizados além das agulhas retráteis desde que estejam de acordo com a legislação pertinente vale observar que como a tecnologia está em constante avanço o meio previsto atualmente na lei 18.797 de 2010 pode se tornar ultrapassado em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1514 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei número 18.797 de 31 de março de 2010 que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 a emenda da lei número 18.797 de 31 de março de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação determina a utilização de perfuro cortantes com dispositivo de segurança em estabelecimentos públicos e privados de serviços de interesse de saúde artigo 2 o artigo 1 da lei 18.797 de 31 de março de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1 nos procedimentos realizados em estabelecimentos públicos e privados de serviços ou de interesse da saúde localizados no estado somente serão utilizados perfuro cortantes com dispositivo de segurança nos termos da legislação pertinente artigo 3 esta lei entre vigor na data de sua publicação é este o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado agora vai por cima dele projeto de lei complementar número 25 de 2023 primeiro turno altera a lei complementar número 116 de 11 de janeiro de 2011 que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual de autoria do deputado Enes Cândido relatoria do deputado Charles Santos a quem eu indago está em condição da emissão do parecer estou em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente bom dia vossa excelência bom dia os demais membros desta comissão e a todos os presentes a proposição em análise de autoria do deputado Enes Cândido altera a lei complementar 116 de 11 de janeiro de 2011 que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública estadual para estabelecer o dever de o poder executivo disponibilizar canal interno exclusivo para recebimento de denúncias sobre assédio moral garantindo o anonimato do denunciante a pronta apuração da denúncia a relevância do projeto e a atualidade do tema nele versado são mais assinaladas pela triste memória do suicídio recente de uma escrivã da polícia civil em Minas Gerais que teria sido vítima de assédio moral e sexual no local onde desempenhava suas funções da perspectiva jurídico constitucional importa ressaltar que o projeto versa sobre matéria de direito administrativo sobre o qual tem competência para editar normas jurídicas que visam estabelecer mecanismos de combate ao assédio moral da administração pública e as normas previstas na lei complementar número 116 de 2011 que se pretende alterar ao fim e ao cabo densificam direitos fundamentais que os ocupantes de cargos da administração pública estadual no desempenho do papel social de servidores de servidores públicos estaduais titularizam o direito à honra à integridade física e psíquica e a própria dignidade da pessoa humana também não identificamos vício de iniciativa na inauguração do processo legislativo com a apresentação desse projeto por parlamentar em face do exposto senhoras e senhores concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei número 25 de 2023 é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 2116 de 2015 primeiro turno dispõe sobre a política de estímulo a cidadania fiscal do estado de minas e da outras providências de autoria do deputado Bosco relatoria do deputado Charles Santos a quem eu indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria do deputado Bosco o projeto de lei 2116 de 2015 institui a política de estímulo a cidadania fiscal do estado de minas gerais com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega do documento fiscal quando da tramitação do projeto de lei número 2273 de 2020 de autoria do governador do estado que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no governo do estado de minas gerais nota fiscal mineira esta comissão opinou pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria a matéria objeto da proposição em estudo é análoga ao projeto de lei de número 2273 de 2020 e se insere no domínio de competência legislativa estadual conforme o disposto no inciso 1 do artigo 24 da constituição da república que estabelece competência concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro além disso inexiste vício quanto a iniciativa para a instauração do processo legislativo com o objetivo de atender as pretensões do autor que vai ao encontro da proposta anterior encaminhada pelo poder executivo apresentamos o substitutivo número 1 adotando o teor do projeto de lei 2273 de 2020 dessa forma o substitutivo prevê a realização de sorteio para o pagamento de prêmio em dinheiro para consumidores finais pela exigência de emissão da nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de consumidor eletrônica bem como para entidades de assistência social sem fins lucrativos situadas no estado desde que atendidos determinados requisitos e efetuado cadastro na forma que especifica por todo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2116 de 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no estado de minas gerais nota fiscal mineira a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro esta lei dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no estado de minas gerais nota fiscal mineira no âmbito dos programas inseridos no plano plurianual de ação governamental ppag e na lei orçamentária anual observado o disposto na lei de número 18.692 de 30 de dezembro de 2009 parágrafo primeiro as despesas decorrentes da implementação da nota fiscal mineira serão alocadas na ação 4.284 do programa 113 gestão eficiente da administração tributária prevista nos anexos 1 e 2 do ppag e posteriormente em ações orçamentárias análogas desde que guarde relação com a finalidade e o objetivo da política parágrafo segundo as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta de recursos ordinários do tesouro estadual consignados ao órgão responsável pela execução da política artigo segundo a nota fiscal mineira possui a finalidade de promover a educação fiscal a conscientização do papel social do tributo como viabilizador das políticas públicas e o exercício da cidadania fiscal pela união do governo e da sociedade na proteção às receitas públicas incentivando e premiando o consumidor final pela exigência de emissão de documentos fiscais o poder executivo regulamentará o disposto nesta lei artigo 29 esta lei entrará em vigor na data de sua publicação é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado a presidência suspende a reunião por um minuto só para entendimento está da sociedade bíblica do Brasil de autoria da deputada Marli Ribeiro relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições com a palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente de autoria da deputada Marli Ribeiro a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais a sociedade bíblica do Brasil publicado no diário do legislativo de 1º de 6 de 2023 o projeto foi distribuído para as comissões de constituição e justiça e cultura de acordo com a justificativa apresentada pela autora em 10 de junho de 1948 sob o lema dar a bíblia à pátria surgiu a sociedade bíblica do Brasil SBB nesta época logo após a segunda grande guerra o clima era de otimismo e esperança cenário favorável ao crescimento da distribuição da palavra de Deus criada por grandes líderes cristãos a SBB assumiu as atividades de tradução produção e distribuição da bíblia em todo o território nacional a SBB faz parte das sociedades bíblicas unidas SBU uma aliança mundial fundada em 1946 com o objetivo de facilitar o processo de tradução produção e distribuição das escrituras sagradas por meio de estratégias de corporação mútua diante disso notamos que o projeto em apreço em seus termos originais não se amolda em consenso formado nesta comissão em outros órgãos deste parlamento sobre os limites jurídicos da atuação do poder legislativo para a proteção do patrimônio cultural o mais adequado é a observância do disposto da lei 24.219 de 15 de junho de 2022 que dispõe sobre o título de relevante interesse cultural do estado em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 798-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a sociedade bíblica do Brasil SBB a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a sociedade bíblica do Brasil SBB artigo 2 o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo 2 segundo da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo reconhecer e valorizar bens culturais materiais materiais fomentar o apreço por bens por esses bens incentivar expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 esta lei entrevigou na data de sua publicação é o relatório presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1306 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Mendes Pimentel imóvel que especifica de autoria do deputado Zé Laviola relatoria do deputado Charles Santos aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente uma palavra do deputado Charles Santos o projeto de lei de autoria do deputado Zé Laviola de número 1306 de 2023 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Mendes Pimentel imóvel com área de 12 mil metros quadrados situado na rua Bom Jesus 58 centro naquele município registrado sob o número 1782 a folha 125 do livro 3A do cartório de registro de imóveis da comarca de Mendes Pimentel na justificação da proposição consta que o bem se destina a instalação dos seguintes setores de atendimento municipal conselho tutelar secretaria municipal de transporte coordenadoria municipal de proteção e defesa civil almoxarifados e garagens da secretaria das secretarias municipais de educação e saúde a secretaria de estado de governo também em resposta a esta relatoria encaminhou a nota técnica de número 291 de 2023 da secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG por meio da qual esta se manifestou favoravelmente a alienação pretendida assim embora não haja óbice a tramitação da matéria e análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de adequar o texto a técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 1306 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Mendes Pimentel o imóvel que especifica a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Mendes Pimentel o imóvel com área de 2 mil metros quadrados situado na rua Bom Jesus centro no município de Mendes Pimentel parágrafo único o imóvel que se refere ao caput destina-se à instalação do conselho tutelar da secretaria municipal de transportes da coordenadoria municipal de proteção e defesa civil de almoxarifado e garagens das secretarias municipais artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1366 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse social as comunidades terapêuticas no estado de autoria do deputado Leandro Genaro relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos a proposição em exame de autoria do deputado Leandro Genaro de número 1376 de 2023 dispõe em seu artigo primeiro que ficam reconhecidos como de relevante interesse social as comunidades terapêuticas de Minas Gerais com fulcro no artigo 24 inciso 12 da carta magna a proteção e a defesa da saúde são matérias que se encontram relacionadas entre as de competência legislativa concorrente da União dos estados e do Distrito Federal acrescenta-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação fiscalização e controle conforme preceitua os artigos 196 e 197 da Constituição da República por fim esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de mérito a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1366 de 2023 na forma original é o parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1463 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a prioridade e a gratuidade na taxa de emissão de documentos para mulheres vítimas de violência de autoria da deputada Ana Paula Siqueira relatoria do deputado Charles Santos aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer em condição senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos antecipando aqui meus cumprimentos a brilhante iniciativa da deputada Ana Paula Siqueira ao mesmo tempo também me solidarizando pela perda recente do seu querido pai o projeto de lei em análise da deputada Ana Paula Siqueira em síntese pretende isentar as mulheres vítimas de violência patrimonial no âmbito das relações domésticas e familiares na cobrança de taxas de serviços para pedido de segunda via de documentos pretende também estabelecer a prioridade imediata no atendimento para emissão de novos documentos cuja competência seja de órgão de poder público cartórios instituição ou conselho de classe e união estudantil independentemente de senhas ou marcações prévias a competência para instituir as medidas pretendidas no projeto em questão é do ente federado que exerce o poder de polícia sobre as atividades do particular ou presta o serviço público ou o disponibiliza ao contribuinte ainda que este não utilize efetivamente cabe então ao estado dispor sobre a matéria em razão de ser ele o prestador de tais serviços públicos direta ou indiretamente do mesmo modo eventual isenção do pagamento de taxas estaduais é matéria perante presente melhor dizendo dentro da esfera legislativa do estado uma vez que esse é o detentor de competência tributária para instituição de taxas ligadas ao poder de polícia ou prestação de serviço público estadual conforme já se manifestou o supremo tribunal federal não apenas as taxas mas também os emolumentos cartoriais apresentam natureza tributária entretanto instituir isenção tal qual proposto no projeto de lei análise implica renúncia de receita é possível contudo contemplar o escopo do projeto e acrescentar uma diretriz que verse sobre esse tema na lei 22.256 2016 que institui a política pública de atendimento a mulher vítima de violência do estado quanto a prioridade no atendimento não há óbice para a tramitação do projeto nesses termos uma vez que tal matéria está inserida no contexto de promoção dos chamados direitos de terceira geração largamente reconhecidos pela constituição da república e tal medida em análise também relevante não apresenta impacto financeiro capaz de trazer questionamentos a sua implementação verificamos que ao ordenamento jurídico estadual lei que trata da matéria referimos-nos a lei 23.902 2021 com fulcro no princípio da consolidação das normas jurídicas é possível acrescentar dispositivo à lei mencionada para prever o atendimento prioritário a mulher vítima de violência patrimonial no âmbito das leis das relações domésticas e familiares em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1463 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 22.256 26 de julho de 2016 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência no estado e a lei 23.902 de 3 de setembro de 2021 que dispõe sobre o atendimento prioritário as mulheres que mencionam nos serviços de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados localizados no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 4 da lei 22.256 de 26 de julho de 2016 o seguinte inciso 10 inciso 10 isenção da cobrança de taxas de serviços para pedido de segunda via de documentos artigo 2 fica acrescentado ao artigo 1 da lei 23.902 de 3 de setembro de 2021 os seguintes parágrafos 4º e 5º parágrafo 4º fica segurada a mulher vítima de violência doméstica e vítima violência doméstica e familiar a prioridade no atendimento para a emissão de novos documentos parágrafo 5º para o cumprimento do disposto do parágrafo 4º será necessária a apresentação de um dos seguintes documentos 1. termo de declaração de encaminhamento expedido por unidade de apoio jurídico e psicossocial 2. cópia do boletim de ocorrência 3. termo de medida protetiva 4. termo de medida protetiva expedida pelo juiz da comarca competente artigo 2º esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1528 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado as sete lagoas que motivam o nome do município de sete lagoas de autoria do deputado douglas melo relatoria do deputado charles santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado charles santos projeto de autoria do deputado douglas melo que reconhece como de relevante interesse cultural do estado sete lagoas motivam o nome do município de sete lagoas em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade de pauta tendo em vista a ausência do relator e a falta de pressupostos regimentais projeto de lei número 794 de 2023 de autoria do deputado Fábio Avelar relatoria do deputado Bruno Henrique da mesma forma tendo em vista a ausência do relator e a ausência de pressupostos regimentais está retirado de pauta projeto de lei número 1312 de 2023 de autoria do deputado Raul Belen relatoria do deputado Bruno Henrique da mesma forma tendo em vista a ausência do relator e a ausência de pressupostos regimentais está retirado de pauta e o projeto de lei 1450 de 2023 de autoria do deputado Neilano Pimenta relatoria do deputado Bruno Engler também tendo em vista a ausência do relator e a ausência de pressupostos regimentais está retirado de pauta passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário a presidência mais uma vez informa que irá proceder na chamada em bloco dos projetos por relator e os colocando em votação nós vamos primeiro fazer a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais eu avoco a relatoria projeto de lei 5.416 de 2018 declara utilidade pública o instituto filhos da luz conceda o município de Montes Claros de autoria do deputado Vanderlei Miranda conclusão pela judicidade constitucionalidade legalidade na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram está aprovado o parecer o projeto de lei 2774 da denominação ao anel rodoviário norte de Montes Claros de autoria do deputado Gil Pereira eu peço prazo regimental no projeto projeto de lei 717 2023 declara utilidade pública associação balaio de arte e cultura concedo município de Patos de Minas de autoria da deputada Lúcia Falcão concluo pela judicidade constitucionalidade legalidade na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1432 de 2023 da denominação a rodovia LMG 722 que liga Lagamara a Patos de Minas de autoria do deputado Raul Belém apresento requerimento de diligência ao autor e à secretaria de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passamos passamos agora aos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 3.602 de 2022 declara utilidade pública associação de moradores do bairro Alto São Francisco com sede do município de Buritizeiro de autoria do deputado Arley Santiago projeto de lei 235 de 2023 declara utilidade pública central de núcleos de produção e comercialização de artesanato organizados em rede solidária Ancorarte com sede do município de Arinos de autoria do deputado Ulisses Gomes projeto de lei 686 de 2023 declara utilidade pública comunidade terapêutica de Varginha casa de recuperação o bom samaritano com sede do município de Varginha de autoria do deputado professor Cleito projeto de lei 1392 de 2023 declara utilidade pública o Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano Sustentável Social e Político com sede do município de Januária de autoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 1509 de 2023 declara utilidade pública rede adolescente aprendiz conselho do município de Sete Lagoas de autoria do deputado Alec Pimentel os projetos de lei 3.602 de 2022 235 de 2023 1509 de 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os projetos de lei 686 de 2023 e 1392 de 2023 apresentam requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimentos estão aprovados agora é o do Charles não, agora é o do Zé Laviola chama agora os projetos de relatoria do deputado Zé Laviola tendo em vista a sua ausência dos prazos regimentais avoca a relatoria passa a leitura dos pareceres projeto de lei 3.888 2022 declara utilidade pública associação comercial industrial e agropecuária de São Sebastião do Oeste com sede do município de São Sebastião do Oeste de autoria do deputado Gustavo Mitre projeto de lei 1229 2023 da denominação a rodovia LMG 806 do município de Verão das Neves de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior projeto de lei 1403 2023 declara utilidade pública associação comunitária quilombola de agricultores e artesãos da Cachoeira dos Forros com sede do município de Passatempo de autoria do deputado grego da Fundação projeto de lei 1469 declara utilidade pública a ordem municipal do exército social de São Gotardo con sede do município de São Gotardo de autoria do deputado Lute Falcão projeto de lei 1472 2023 declara utilidade pública a sociedade paulacandiense de proteção aos animais con sede do município de Paula Cândido de autoria do deputado grego da Fundação os projetos de lei 3.888 de 2022 1.403 de 2023 e 1.472 de 2023 eu concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados os projetos de lei 1.229 de 2023 1.469 de 2023 apresenta requerimento de diligência a Segov e ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados agora é do deputado Charles agora faço a chamada dos projetos de relatoria do deputado Charles Santos projeto de lei 183 de 2023 turno único da denominação ao trecho da rodovia LMG 862 que liga luminárias a três corações de autoria do deputado João Vítor Xavier projeto de lei 692 de 2023 turno único declara utilidade pública associação família guerreiros de fé concedo no município de Uberlândia de autoria deputado Leonidio Bolsas projeto de lei 848 de 2023 turno único declara utilidade pública associação evangélica dos moradores de guarda dos ferreiros concedo município de Rio Paranaíba de autoria da deputada Maria Clara Marra projeto de lei 1356 de 2023 turno único declara utilidade pública associação drogas vencer vencerei clínica bem viver concedo município de Maniú Mirim de autoria do deputado do doutor Wilson Batista projeto de lei 1388 de 2023 turno único declara utilidade pública associação missionária evangélica vida concedo no município de Guernador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido com a palavra o relator deputado Charles Santos senhor presidente em relação ao PL 692 2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado em relação aos PL 183 de 2023 848 de 2023 1.356 de 2023 e 1.388 de 2023 apresento requerimentos de diligência aos autores o 183 com o requerimento a Segov os requerimentos estão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados agora vou chamar os projetos de relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoco a relatoria e passo a leitura projeto de lei 211 de 2023 declaro utilidade pública associação Lions Club de Uberaba 70 com sede do município de Uberaba de autoria do deputado Celinho Sintrocel concluo pela jurisdicidade constitucionalidade legalidade com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1181 de 2023 declaro utilidade pública associação dos servidores das forças de segurança pública do estado de Minas Gerais concedo o município de São João Del Rey de autoria do deputado Sargento Rodrigues projeto de lei 1441 de 2023 da denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio Nova Pampulha no município de Vespasiano de autoria da deputada Nayara Rocha projeto de lei 1442 de 2023 da denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio do bairro Santa Cruz no município de Vespasiano de autoria da deputada Nayara Rocha projeto de lei 1487 de 2023 declaro de idade pública associação ao projeto a melhor idade com sede em Belo Horizonte de autoria da deputada Alencar da Silveira Júnior em todos esses projetos apresento requerimento de diligência ao autor e diligência a Segov os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados passo agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais avoca a relatoria e passo a apresentação dos pareceres projeto de lei 419 de 2023 declara de utilidade pública associação desportiva camanducaense com sede do município de camanducaia de autoria do deputado Ulisses Gomes concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1353 de 2023 declara de utilidade pública a organização lgbt de muriaé conselho do município de muriaé de autoria do deputado cristiano silveira concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade na forma apresentada o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer estar em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1396 de 2023 declara utilidade pública associação da congada de nossa senhora do rosário da paróquia de nossa senhora da luz concede no município de luz de autoria do deputado selinho cintrocel projeto de lei 1400 de 2023 declara utilidade pública sociedade o reino em pessoa concede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado cristiano silveira em ambos os projetos apresenta requerimento de diligência ao autor os requerimentos estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados pela ordem pela ordem deputado Charles Santos senhor presidente só para fazer o registro aqui da presença e da vinda hoje aqui dos alunos da escola estadual Benjamin Guimarães do município de bom sucesso sejam muito bem-vindos à assembleia e à reunião da CCJ tá bom sejam bem-vindos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião extraordinária que será amanhã dia vinte oito vinte e nove amanhã dia vinte e nove quarta-feira às dez horas da manhã para apreciação do projeto de lei quatrocentos e seis de dois mil e vinte e três de autoria do governador do estado determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do projeto de lei E aí